Olá meus amigos que acompanham a gente no canal da Marcenaria Fino Acabamento para quem não me conhece meu nome é Elilson com mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje pessoal onde está dando início aí a construção do armário aonde vai ficar o fogão do cliente porque topo armário esse que vai ter uma gaveta por para o fogão sair cozinhar do lado de fora com o todo da combi armada e dentro de casa recolhe bota é uma gaveta bota a gaveta de volta para o armário pode cozinhar dentro da combinha esse armário também vai guardar ali o bujãozinho debaixo dele também eu vou deixar ali uma divisão entre o bujão e o outro lado com uma com duas gavetas na verdade uma maiorzinha para pano de prato algumas coisinhas algumas vasilhas né uma menorzinha em cima para botar talher e vai ter duas mesinhas uma que rebate para fora e uma outra que rebate para dentro qual é a intenção dessa mesa rebatendo para dentro vocês vão acompanhar ali vocês conseguem acompanhar aqui no desenho é para alongar o balcão do fogão aumentar o fogão do lado de dentro para facilitar ali cozinhar fazer uma jantinha gostosa fazer um lanche né então nada mais justo aumentar essa bandejinha aí botar mais uma bandeja e fogão aquela de fora que é tradicional todos vocês já sabem e agora essa bandejinha de dentro vou mostrar para vocês com detalhe aqui em cima essa bandejinha que eu me refiro ela vai estar sempre recolhida porque aqui vai ser um acesso da casa o cockpit essa daqui é aquela tradicional todos vocês conhecem ela trabalha do lado de fora quando a tua a tenda tá armada ali o pessoal fica aqui do lado de fora conversando tal e tem essa mesinha aqui ah vou cozinhar puxa essa gaveta vocês vão estar vendo essa ilustração aqui embaixo é tá bem fora aqui só para a informação mesmo mas na verdade ela fica aqui com a corrediça aí guarda a gaveta cozinha lá de dentro puxa a gaveta cozinha lá de fora esse espaço como eu refiro aqui é bujão e aqui gavetão e gavetinha essa é a minha essa é a minha proposta de hoje fazer esse trabalho aí e deixar concluído aí para vocês acompanhar comigo se tiver gostando do nosso conteúdo eu não jogo de pedir eu sou pidão me ajuda aí se inscrevendo no nosso canal compartilha deixa joinha muito importante ajudando essa pegada pessoal então pessoal esse fogão esse armário vai ficar aqui aqui ele já tá concluído entre aspas né mas ali vou fazer porta gaveta tentar fazer isso hoje aqui ainda vou fazer uma peça de fechamento para começar a preparar a cama mas isso aí são conteúdos para os próximos vídeos estão comigo me ajuda aí Abraços e até daqui a pouco E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Compartilhe com os amigos Me ajuda aí E no próximo vídeo A gente vai estar dando sequência Falta pouco Para concluir A parte do mobiliário E é isso Forte abraço a todos vocês Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí